Olá, meus amigos, minhas amigas. A reunião deliberativa que ia acontecer para a votação do projeto 4732, que trata da nossa margem social, ela foi postergada e vai acontecer daqui a pouquinho, às 14 horas. Nós vamos estar acompanhando, vamos estar repassando aqui a todos os deputados que nós conhecemos. Vai ter a votação hoje. E como ela ficou marcada para as 14 horas, provavelmente a gente tenha tempo hábil, a gente tenha tempo suficiente para acompanhar a votação dessa proposição. Estou agora, nesse momento, dentro da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e a gente está acompanhando aqui a votação que vai ocorrer daqui a pouco. Hoje, mais ao cedo, teve a oitiva do Ministro da Economia, o Sr. Paulo Guedes. Todo mundo viu que demorou muito, acabou de encerrar agora. E daqui a pouco já começa a reunião deliberativa de votação das nossas proposições. Então, nós vamos estar acompanhando as duas horas da tarde, volta, que a gente continua acompanhando e vamos, com fé, ter votação dessa margem social ainda hoje. Abraço, acompanha com a gente.